Eu tive uma partida muito boa no servidor online público de DCS chamado Countation Anos 80. Gravei tudo, mas sempre tenho mais, né? A gravação não capturou minha voz. Recentemente a NVIDIA atualizou o software de gravação e por algum motivo não gravou minha voz. Eu ia gravando tudo o que acontecia no jogo, gravando também a conversa com meus amigos, mas nada da minha voz. Como é que vocês podem ver aí no editor de vídeos, tudo uma linha plana, reta. Mas pra não perder esse gameplay com momentos tão legais e também pelo fato de eu me tornar um ace, um ato da aviação, resolvi dar um jeito durante a edição e vou narrando o que estava fazendo e falando com meus amigos pra vocês entenderem o que vai acontecendo. Nesse servidor de jogadores versus jogadores, os aviões, armamentos e algumas tecnologias são limitados para a década de 1980. Então não temos mísseis com radar ativo, também conhecidos como Fox 3. Como o F-16 do DCS não tem Fox 1, ao voar com ele, o único míssel que dava pra levar é o Fox 2, aqueles mísseis que seguem calor. Em compensação, temos um bom radar no F-16 e um sistema de data link já funcional. Nesse cenário, o F-16 faz parte do time vermelho. Então tem aquelas aeronaves russas, também tem o Mirage 2000 e os nossos inimigos do time azul são aviões mais comuns da OTAN. Então não estranhe a gente estar engajando e abatendo essas aeronaves que normalmente a gente vê do lado dos americanos. O meu trabalho e dos meus colegas era fazer CAP, ou seja, proteger os céus de aeronaves inimigas, sejam caças, bombardeios ou helicópteros. O que estiver voando, eu vou fazer questão de abater. O pior desse cenário é que os inimigos possuem muitas baterias antiaéreas, o que limita o avanço que a gente tinha sobre o espaço aéreo contestado. Agora chega de falar, e vamos ver como eu consegui derrubar 5 aeronaves inimigas em um único dia. Como eles dizem em inglês? Ace in a day. Após decolar e ir próximo à área de operações, o meu amigo Oren estava trabalhando de AWACS e passando posições de inimigos no ar, vindo na nossa direção. Ó, Romag, 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 tem um F-14 pro 043 20 milhas, o deck. A princípio, meu amigo Red Camarada foi pra cima dele, mas após ser abatido, sobrou pra mim. Red Merge. Ai! Caralho! Esse míssel chegou em mim? Localizei o inimigo no radar e mergulhei para ganhar velocidade e aumentar o PK, que em inglês é a abreviação de Probability of Kill, o que a gente chama de Probabilidade de Matar. 076 por 11, Romag, está olhando o Red, está olhando o Red, não para. 077 por 9. Não botei o F-14. Fazido o F-14, Romag. Bota o F-14, Romag. Ih, faz curva, velho, vai. Isso está colocando menos, é muito baixo. É, Romag, pop-up. 042... 042 por 10 milhas. 4 mil pés. Mal confirmar meu primeiro kill, o orenha e o X já estava cantando posições de outros inimigos. Tinha um F-18 que estava jogando baixo e avançando na minha direção. Localizo ele no radar e aproveito a minha alta velocidade. Para minha surpresa, o F-18 inimigo simplesmente me ignorou e eu uso isso para abatê-lo. Qual que é o nome do servizão do F-14? O F-14? Não, não. É o F-18. O F-14? O F-14? Segundo o kill confirmado. Após o abate, eu sigo o sul para escapar das baterias antiaéreas inimigas que estavam travando em mim. No retorno, fui avisado de aviões A-10 inimigos atacando nossas unidades no solo. Obviamente não ia deixar a sua oportunidade passar, então dou uma checada quanto eu tenho de armamento ainda nas minhas asas e parto pra cima deles. Essa cena é um pouco engraçada, então prestem atenção no que está acontecendo. Porém, saiu da sua posição de AWACS e assumiu o controle de uma das antiaéreas amigas russas que nós tínhamos no solo pra tentar derrubar esses A-10 que estavam enchendo o saco. Então é isso aí, é ele perguntando como tentar locar os inimigos no ar e pra destruir eles usando as antiaéreas. Daí eu percebo o que está acontecendo. Eu resolvo então sair de foco dos A-10 e voltar pro Apache. Tá no Combined Arms, caralho. Porra. Quero comprar, eu vou comprar o Combined Arms. Nossa, acertou. Quem tá no Combined? Porém, sentando tiro no A-10. Combined Arms é muito bom. É, hand ou blue? Red. Ele vai de base, né? Vai. Parece que vai. É, se eu decolarem em Damasco? De... isso. Enquanto eu travava o radar no Apache inimigo, reparem lá no fundo... Senta o dedo nele, Oren, ele vai vir te matar. O Oren operando anti-aérea pra destruir o A-10 inimigo. Caralho, ele é muito duro. Ele é muito mongol, velho. Agora minha atenção volta pro Apache inimigo que está tentando se esconder atrás dos prédios. Caralho! Double kill, velho. O A-10. O A-10 só carrega 9. O A-10. O A-10. Caralho, tu virou e já é o arrastado do outro maluco, velho. Terceiro kill confirmado. Eu vou ser obrigado a comprar a porra do Combined Arms, velho. Faço uma rápida checagem nos armamentos que eu tenho carregando comigo e percebo que só tem um míssil. Então eu resolvo voltar pra base pra rearmar. E também reabastecer. Corém de volta atuando como o A-Wax, eu peço a direção pra voltar pra base. Proa da base, Romer, se quiser reabastecer. O senhor vai na proa... Eu achava que ia ser apenas um voo tranquilo e simples de volta pra base, mas no meio do caminho o A-Wax deu a cal que tinha um helicóptero inimigo próximo da gente e viu se eu poderia abatê-lo. Tem um missil ainda, não tem? Calma aí, não posso ainda não. Pega pro... 2,89. 2,89. 2,89 pros 24. Um caiu ali, já sou. Agora 2,90. 2,80. 2,80 de que? O Mag. Ele pousou numa estrada. 15, clear. Moving to the 13. É, ele pousou na estrada. Mano, para que eu passo o canhão ali na estrada. O problema de tentar abater um helicóptero voando tão devagar próximo ao solo é que eu teria muita dificuldade de localizá-lo com o meu radar. E também seria muito difícil localizá-lo com os meus olhos, já que existe tanta informação, tanto detalhe no solo que qual ele poderia se esconder, assim como também estruturas de árvores e terrenos. Então, pelos próximos, não sei quanto, 10 minutos, é o A-Wax falando as informações e direções e distâncias de onde eu poderia achar esse helicóptero. Eu vou resguardar vocês de toda essa atrapalhada e ir direto no momento que eu finalmente acho que o helicóptero inimigo caiu e consigo abatê-lo. E acho? Lock. Você vai segurar 45 mil? Opa! Naked? Mandou uma pedrada no cara agora. Headlink. Quarto kill do dia, confirmado. Matou. Matou? Pegou um foco. Agora eu vou mostrar um pouquinho do lado tóxico, que é jogar online com amigos e também contra outros jogadores do outro lado, né, quando você não joga contra bots. O piloto inimigo que eu acabei de abater foi no wallchat do servidor e falou, ah, agradeço aí ao A-Wax que ficava passando a minha localização pra você o tempo todo. Thank you, DCI F-16. Cara, ficou boladão, tá? Manda assim no chat. Cry. Provavelmente, aproveitamos isso pra mandar uma provocação pra ele. Escreve CRI. Só de zoa. Cry. Só isso. Cry. Só cry. Só... O dia ia chegando no fim, no servidor, e não saía da minha cabeça a possibilidade que eu teria de pousar, reabastecer, rearmar e decolar novamente pra ir atrás do quinto kill e assim me tornar um ass. Como é que eles dizem, né? Um Acer, que é aquele que consegue abater cinco aeronaves inimigas. Ainda mais em um único dia. Mas antes da gente assistir o capítulo final deste vídeo, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes deste canal que me ajudam a trazer vídeos como este para todos vocês. Em especial aos membros do nível Diretores de Voo e Ala. Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Felipe Fibra, Aeronói, Alix TV, Red Camarada, Bruno Santos, Cristiano, Dr. Mahler, Mileo, Sr. Zeben, Dan Handfield, Alex Nascimento, Matheus Proc, Daniel Borges, Kevin Cardoso, Marcos, Denis Oliveira, Overgy, Ed William Jr., Reinaldo Santiago, Guilherme Fraga, Daniel, DSR, Cazzo, Caio Henrique, Games na Veia, Bauru. Bauru? Olha, eu estudei na Unesp e lá a gente tinha um refrão toda vez que a gente via alguém do campus de Bauru. Então me perdoa, Games na Veia, mas eu tenho que dizer isso. Ei, Bauru, vai tomando! É isso aí, mais uma vez obrigado a todos que podem contribuir. E se você tem como e quer ajudar o canal e aparecer voando próximo a mim nos próximos vídeos, clique no botão abaixo, seja membro. E Games na Veia, Bauru, desculpa a brincadeira, eu não consegui resistir. Eu juro que foi só dessa vez, nas próximas eu me controlo. E vamos ver o resto do vídeo. De volta nos ares e durante a minha patrulha, eu fui informado que havia um inimigo vindo de norte a sul. O problema é que ele estava muito além de onde tinha cobertura de baterias anti-aéreas. Mesmo assim, eu fui fominha, fui pra cima dele, mas logo recebi aviso do meu RWR que tinha travamento de radares inimigos em mim. E não tardou logo em seguida ter o aviso que tinha um míssil sendo lançado na minha direção. Então não tive dúvida. Fiz um break pra direita, mergulhei no chão pra tentar derrotar o míssil inimigo. Mas mesmo assim não saía da minha cabeça. Eu poderia conseguir o Ace logo logo. Então eu não desisti e continuei batalhando. Fugiu dois míssil. Não. O Red está causando um dos mesmos? RENEMOA. RENEMOA. Estou a 1.700 km horários aqui pra pegar ele. Está explodindo o Patriot na minha 6 aqui. Não é nem brincadeira. Aí o medo é real. Caralho, paizão. Fugiu dois míssil atrás de mim. Vale risco. Vamos ver. Quem é você mesmo? Você é o Rivaldo? Não, você é o KK, né? É o KK. 1.700 km por hora. Rock 2. Foda-se. Agora voando baixo, de forma que as baterias anti-aéreas inimigas não conseguiam me localizar, dei a volta, continuei voando no sentido norte e fui atrás do inimigo. Localizei ele no radar e comitei pra destruir ele. Verdade. Viu, Nog? Acabei de derrubar o E3 dos caras. Ah, é? Meus parabéns aí. Altitude, Altitude. Ah, tá. Ele tinha até esquecido. Que era meu aniversário ontem. Ah, é? Parabéns, né? Pois é, Nog. Parabéns, né? Valeu. O cara nem avisa, que isso. Parabéns, né? Ele queria deixar quentinha. Queria passar o ativo. Tentou. Tentou. Tentou, hein? Tentou. 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 Tentou o inimigo de novo. Nossa, eu tô vendo de onde tá saindo. Tá saindo de muito longe essa porra. Nossa, eu tô vendo. Tô muito fácil. Vou ter que fazer um mergulho. Nessa hora, eu tinha certeza que o inimigo sabia que eu estava alocando nele. Resolveu voar mais baixo pra ver se ele conseguia se mascarar usando o terreno. Mesmo sendo quase plano. Hum... Tá saindo mais ou menos de H ali. Estava dentro da distância de lançamento. Tinha tom. Lancei dois mísseis Fox 2 no inimigo. Não se preocupe, não. O cara tá no chão. Você... Puxa... Puxa a doutrina do... Do Storm. Acho que vendo as fumaças de mísseis indo na direção dele, o inimigo se jogou no chão. Ponto, senhora. O míssel passou por mim. Meu Deus. Que susto, mano. Meu míssel não chegou a conectar com o inimigo. Mas o fato que eu estava numa batalha aérea com ele, fez ele se jogar no chão e ser destruído. Então, pra mim, conta como kill. Eu até quis confirmar com meus amigos. Conta. Óbvio. Pra gente sim. Claro que conta. É isso, cachorro. Quinto abate confirmado. E assim me tornei um Waze. Você fez o cara cair, velho. Eu tava muito feliz. Eu conseguia bater cinco aeronaves em uma única partida, com uma única vida com o avião. Isso é bastante difícil. Principalmente contra outros jogadores do outro lado, que tinham o grande potencial também de abater. Aliás, convido a qualquer um que gosta de jogar DCS. Entra num servidor online que tem outros jogadores do outro lado e tenta fazer isso. Não, não é de nenhuma forma querendo me gabar. Mas eu tô muito feliz. E quando um dia vocês conseguirem isso, vocês vão entender o quão legal e quão emocionante isso é. E o quão único que é isso que o DCS consegue oferecer pra gente. E tudo, é claro, ainda mais fica mais divertido jogando com os amigos. No retorno pra casa, começamos a receber avisos que o servidor seria reiniciado. Acelerei o máximo que pude e tentei manobrar o máximo dentro do limite pra conseguir pousar o meu F-16 naquela base que eu havia pousado previamente. O problema é que não deu tempo. O servidor reiniciou. Visual de René. Nossa, tomara que dê tempo de pousar. Será que dá? Não vai, né? Vai for um minuto mesmo. Vai acabar em... Cinco segundos. Acabou, né? Apesar de não ter conseguido pousar de novo, eu considero que teria pousado de qualquer forma. Porque, como vocês podem ver aí na gravação, eu tava praticamente na cabeceira do aeroporto. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mostrei pra vocês eu me tornando um as da aviação no simulador, obviamente. Ou, como dizem, Ace in a Day, onde eu abati cinco aeronaves inimigos. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. Deixem um comentário. Isso ajuda pra caramba. Eu sei que tem muitos vídeos aí que eu ainda preciso fazer. Mas, como eu tô bastante ocupado no dia a dia, tô fazendo o que posso. Quando posso, inclusive, esses outros vídeos de gameplay que eu vejo que a galera tá gostando bastante. Mais uma vez, eu agradeço ao pessoal que continua assinando o canal, mesmo com a frequência de vídeos dando uma caída. Mas, prometo, tem coisa boa vindo por aí. Tô preparando algo especial. Principalmente um tutorial aí de combate aéreo que eu acho que muita gente vai gostar. É isso aí. Tchau, tchau. E vamos voar.